Então, hoje na nossa hora de pausar, o tema que eu queria convidar vocês é o tema da ética. E quando a gente só ouve essa palavra, né, ética, o que que surge na mente? Eu confesso que eu que trabalhei em empresas muito tempo, e eu fui ouvidora de empresas, trabalhei na parte de RH, ética era uma palavra meio séria. Ela vinha de terno, gravata ou de taier, uma palavra assim, escrita em letras peteadas, né, nos manuais. Mas, dava até, a coluna até se alinhava quando falava a palavra ética. E talvez viesse até um certo receio, o que que eu fiz de errado? Então, talvez o que eu queria trazer aqui é uma palavra ética um pouco mais informal, orgânica. familiar, que toma café da manhã com a gente, pequeno almoço, que senta conosco no sofá e fala Nossa, foi difícil aquela conversa, hein, hum, aquela hora que escorregada boa que veio ali, né, quando a palavra pulou, né, ou quando a mão pegou algo e usou algo que intoxicou a mente, ou quando não falou a verdade naquele momento, né. E aí, a ética seria essa amiga, né, que coloca a mão em volta da gente, assim, vai andando juntas e, pois é, não é fácil, né. Então, talvez o olhar que o Buda nos deixou de, como instrução, e é interessante pensar isso, né, ele era um professor, um médico, alguém que ouvia as pessoas, né, que percebia os problemas que as pessoas estavam a viver e oferecia reflexões. Ele falou que a ética, né, ele falou que a ética, ela é a base da casa, né, se você vai fazer uma casa, você tem que fazer fundações, senão a chuva vem, mexe com o terreno e leva a sua casa toda, né, desaba. Então, ele colocou meio que três pilares, né, como de construção do que ele chama de um nobre caminho de oito passos rumo a uma liberdade mais profunda, onde a pessoa se torna mais livre da raiva, do desejo sedento e da ignorância, e, com isso, ela reduz ou cessa completamente o sofrimento na sua vida. E ele instrui isso como um caminho para a vida toda, né, não só para quem é monástico, mas para qualquer pessoa, qualquer ser humano tem a capacidade de praticar esses oito passos. E aí ele vai dizer que a ética é a fundação da casa, fila, empalhe, vai dizer que as paredes da casa que protegem a casa da chuva, do vento, do furacão, são a área da concentração, são atividades e práticas que ajudam essa mente a não ser uma pipa voada, um saco de plástico que voa, tudo, né. E ele vai falar de um telhado, que é um protetor, né, do que vem de cima da umidade, da chuva, porque se não tiver esse telhado, a água corrói a parede, né, corrói a estrutura, chove dentro da casa, molha o computador, e esse telhado se chama sabedoria, ou pânia, que seria a capacidade de compreensão e de ver as coisas como elas realmente são, compreender que tudo é impermanente, que não existe um eu que controla tudo, nem um eu lá fora, nem um eu aqui dentro capaz de controlar tudo, e que as coisas são insatisfatórias, porque elas mudam, né. Então a sabedoria, ela tem um aspecto, a concentração tem outro aspecto, né, são práticas que ajudam a mente a vincular e desvincular, como eu falei aqui no início, né, e aprofundar o olhar, né, que quanto mais estados de concentração mais profundos, mais eu vejo no microscópio, né, o que está mudando, o que é esse ser aqui, e a sua relação com o mundo, e as fundações, que são a ética. Mas Fabiana, por que a ética ser essa base, né, essa fundação? E aí o Buda vai explicar que se a gente não pratica minimamente cinco treinamentos, que ele expressou assim, cinco treinamentos, a gente pisa na jaca, escorrega no tomate, né, todas as expressões que a gente tem, e a gente não consegue desenvolver concentração nem sabedoria, porque a base já está comprometida, né, não dá para se iluminar numa almofada roubada do centro de meditação, diria o Bantai Gunarata, né, a pessoa roubou lá a almofada, agora eu vou me iluminar nessa almofada com essa energia, né, no centro de meditação, não vai, vai ter que se esconder muito, né, muita culpa, ressentimento, ansiedade. Então, o Buda vai propor cinco treinamentos, né, o treinamento do não matar nenhum ser vivo, não ser violento com nenhum ser vivo, e a gente pode ampliar isso para proteger a vida, né, de outros seres, não precisa ser só abster-se de matar, mas também cultivar o cuidado com os seres. O segundo preceito ético seria não roubar, não tomar aquilo que não me pertence, sem pedir. E aí vem não só pegar uma coisinha do escritório, ou imprimir uma coisa escondida sem falar, né, mas também a ideia de não roubar o tempo do outro, de, enfim, não roubar as ideias de alguém falando que fui eu que falei, né, então esse não roubar ele é bem amplo, né, não roubar as terras do povo, sei lá, que morava num lugar e, enfim, tem várias formas de roubar. O terceiro seria a fala, né, não falar mentiras, não falar, falar rude, ter um cuidado com essa fala, uma fala que provoca fofoca, maledicência, conflitos no grupo, na família, né, então esse cuidado muito grande com a fala, a fala tem um princípio só para ela, né, os cinco preceitos, né. E talvez cultivar uma fala que leve a paz, que leve ao diálogo, a possibilidade de dialogar na diferença, né. E aí a gente tem os últimos dois preceitos que são difíceis para o leigo, ou coisa difícil, o leigo sempre fala, eu faço os primeiros, mas esses dois últimos não vai dar para mim, não. Nessa vida, eu acho que eu vou pular essa parte, na próxima eu pego esses também. Pode fazer assim, em parte? Mas esses dois são o preceito da conduta sexual hábil, né, e aí geralmente no texto clássico se fala de sexual, mas cada vez mais se abre para sensorial, sensual, né, no sentido dos sentidos, a gente se focava muito no não abusar de pessoas ou seres que não possam dizer não, né, por exemplo, pessoas que estão anestesiadas, alcoolizadas, pessoas menores de idade, pessoas com questões de deficiência mental, mas isso na verdade se amplia, né, e a gente pode usar e não usar os sentidos de maneira exacerbada, né, consumir de maneira exacerbada, consumir pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz, pela boca, pela pele, pela sexualidade também. Então, as maratonas de filmes, né, eu preciso ver esses dez filmes ou séries, talvez seja um excesso para os sentidos da visão, né, no sentido da comida, quando a gente come é muito além, enfim, então tem aí o comprar, o jogar, entra tudo aí, né, a gente põe aí esse monte de coisas que a gente faz para, às vezes, se autorregular no desespero, né, na falta de outras coisas. E, por último, o consumo de drogas intoxicantes que anuviam a mente, e esse é aquele que, ele é o coringa, né, se a gente usa esse, quebra todos os outros quatro, às vezes na mesma noite, né, rouba o relógio do amigo, tenta chegar perto do companheiro da outra pessoa, mente, fala mal dos outros, e ainda come todo o bolo da geladeira sem avisar ninguém, né. Então, esse último é muito precioso, porque a mente, ela é o decisor nos yamas e niyamas do yoga, né, exatamente, como a Elisa comenta aqui. Então, são bases filosóficas que não estão presentes só no budismo, mas em várias tradições, né, principalmente desse mundo oriental, e que elas buscam regular o karma, a ação desse ser, que se dá através do pensamento, da fala e do gesto, do ato, né, e o nobre octocuplo caminho vai se basear também nisso, né, nessas escolhas, até do trabalho que eu vou escolher para a minha vida, enfim, então o nobre octocuplo caminho vai até mais amplo, né, os cinco preceitos estão ali dentro, né. Então, eu queria propor a vocês a gente fazer uma prática em duplas, onde a gente vai investigar usando os nossos passos, pausar, relaxar, e abrir também, né, sentir internamente, mas ficar profundamente conectado com o outro. Não me perder aqui nos meus pensamentos e começar a falar de toda uma história que quando aconteceu aquela coisa no passado, não, eu estou aqui, né, eu posso trazer uma pequena experiência só para eu tocar aonde, aonde essa questão da ética me toca, mas eu estou junto com o outro, o outro me ajuda a voltar. E a gente vai evitar fazer, hum, aham, olha, eu também, né, a gente vai evitar esses hábitos, porque esses hábitos às vezes fazem a pessoa que está observando o que está acontecendo dentro dela não conseguir estar ali, presente, né, então é normal que a gente vá se mexer ou uma micro expressão, mas evitar os hábitos, né, da conversa. tudo bem para vocês isso? Então, quem não conseguir ficar, fique à vontade de sair agora, se não puder ficar. Então, eu convido vocês a gente pausar um pouquinho juntos antes de ir para a sala, e aí na sala eu vou relembrar a pergunta, né, a pergunta, ela tem a ver com o momento em que eu falei algo, e que quando a palavra saiu, eu já senti algum incômodo, então, é uma fala que possivelmente não foi hábil, e aí eu vou escrever aqui no chat as perguntinhas que a gente faz para essa essa fala, né, seria perguntas que o Buda indicaria, era verdade o que foi falado? Era necessário naquele momento falar aquilo? Tipo, precisava mesmo falar? Foi gentil a forma de falar? e por último, era o momento? Era o tempo? Era o tempo interessante para falar aquilo? Ou talvez não foi um bom momento? Então, essas quatro perguntas, elas são como portões que nos ajudam a sentir, e a talvez respeitar aqueles cinco preceitos, ou a ética do não ferir, fácil? Não, pelo menos na minha experiência não, mas uma oportunidade de ter a companhia de uma outra pessoa para me dar esse tempo de contemplar uma situação e eu não vou ficar os quatro minutos falando os detalhes da situação, eu só conto com quem foi, onde foi e deixo a mente sentir um pouquinho o pauso. E a partir disso, eu posso me perguntar se era verdade? Necessário? E eu vou ter esse tempo de só deixar as palavras saírem e esse outro vai ouvir profundamente. Ok? Quem for falar, fala a verdade, fala só o que está vivo, não se preocupe em agradar, em não deixar o outro confuso. Não traga uma experiência traumática nível 8, 9, 10 para essa prática, porque senão não vai ser possível observar. É necessário que seja algo bem de 0 a 7, no máximo. 7 já é quente. Tá bom? Então, quem escuta, escuta com essa atenção plena, aberta, seja apenas um espaço que sustenta, já que o outro possa fazer a sua prática. E o sininho vai nos ajudar a trocar. eu vou parar de gravar e depois a gente volta para uma segunda uma segunda